Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia a todos. Nós estamos quinta-feira aqui em Campina Grande, precisamente no Complexo Aloysio Campos, recebendo a estrutura do Hospital do Amor. Uma grande conquista do mandato que nós estamos a exercer. Campina Grande passará a ter, proximamente, a estrutura em definitiva do seu hospital, o Hospital do Amor, mas enquanto essa obra não é construída, nós conseguimos avançar com a chegada dessa estrutura móvel. São consultórios que estarão disponibilizando diversos serviços, atendimentos, consultas, principalmente para o público feminino. Afinal de contas, nós sabemos o quanto fundamental é que você faça o trabalho de prevenção. Prevenção ao câncer de mama, prevenção ao câncer do colo do útero e também ao câncer de boca. População feminina e população masculina, notadamente a população feminina. Então, um grande abraço a todos. Felicíssimo desta conquista. Mais uma de um mandato que se faz frutuosamente em benefício da população paraibana.